Vai. Começa daqui. Começa daqui. Começa assim, né? Pode começar. Começar assim e ver este tipo de... Não tenho muito a dizer-te, porque uma coisa é ver-te na televisão, outra coisa é lidar contigo diretamente. Não sei se seremos as melhores amigas ou se os queremos cá em casa, até porque não conheço a tua personalidade, mas sei que és um bocado complicada. À mínima coisa, não tens medo de uma discussão, já eu tento evitá-la. À mínima coisa, eu posso chegar a dizer, faça um pouco barulho, tu chega já com panelas. Pronto. Por isso, vou aprender a lidar contigo e tenho certeza que tu comigo. Não quero bater de frente, mas tudo o que tiver para te dizer, também vou te dizer a ti diretamente, como digo aos restantes concorrentes. E pronto, é tudo o que eu acho que te possa dizer neste momento. Não te posso julgar através de uma televisão, se não convivir com tu diretamente. Sim, mas neste momento, é assim, de mim neste momento podemos julgar, porque possas não me ver a mostrar antes. Claro, 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 mas isso não quer dizer na hora de atenção. Sim, 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 sim. Até porque toda a gente erra e tu és veterana nisto. E não quer dizer porque és veterana que não vais cair no mesmo erro uma segunda vez. Já que é muito. Já que estás aqui e tens a oportunidade para mostrares outra Erika do que, por exemplo, no último rally do show que tiveste. É a única coisa que eu tenho para te dizer. Estamos aí. Muito bem. Estamos aí. Como é que era? Não é assim? Não é assim. Pronto, eu faço assim. Eu não sei porque é que eu faço assim, mas dá tudo. Tudo bem. Erika, eu convivi um bocado contigo no último lote de quatro. Convivi um bocadinho contigo. O pouco que convivi, eu consegui perceber mais ou menos a pessoa que tu és. Tu vens para um jogo, vens para jogar. Tu não vens também só para passar paninhos quentes e para... Amiga, estou aqui para tudo. Não. Tu vens, se tiveres batido de frente, batos, eu sei disso. Mas também sei que tu não és o mesmo que és aqui, não és lá fora. Porque tu lá fora consegues ser amiga se fores mesma amiga. E se não fores amiga, eu sei que também, pelas pessoas que te conhecem, que eu conheço, eu sei que tu consegues ser uma pessoa um bocado diferente. Aqui, óbvio que nós queremos sempre chegar o mais longe possível e tu acabas por não ser a pessoa realmente que tu és lá fora. Mas eu acho que nunca me dei mal de todo contigo. Tivemos ali umas picardias no quadro, mas foi uma coisa básica, não... Soft. Foi soft, foi muito soft. Foi a cena das panelas também, pronto, que eu não gostei, eu odeio acordar com panelas. E, é pá, vamos ver como é que corre, mas eu acho que não vejo motivos para bater de frente contigo. Eu também não gosto, mas faço os outros acordar. Mas não vejo motivos para bater de frente contigo e acho que não vai acontecer. Se tiver que acontecer, pronto, vamos ver no decorrer da semana. Érica, diga... Não quero ver nada, não quero ver nada. Então vai, vou tentar resumir-te num momento. Érica, dentro de uma casa eu acho que tu varias, porque eu conheço-te lá fora. Fora não és nem metade do que és aqui dentro no sentido da maldade, por assim dizer, que as pessoas veem. Acho que aqui dentro tu varias e acabas por te perder um bocadinho no jogo e ficar enrolada nas tuas próprias emoções. Então acabas por lidar mal com isso e acabas por cair nos erros que cais e acabas por ser julgada pelas atitudes que tens, ok? E depois levas aí, daí consequentemente o rótulo. Mas lá fora és uma miúda mais calma, és uma miúda 100%. Tivemos os nossos bifes, mas não foi porque falaste mal de mim ou tipo isto. A dançada foi para o gajo. Então dava-se até agora. Mais, eu e a Érica, não vamos bifar se vocês não têm canal, é mesmo assim. É mesmo assim a palavra, porque acho que chegou a vossa altura de brilhar e eu sou convidada. Não estou aqui para estar a bifar e a estar a roubar o vosso protagonismo merecido. Por isso, os bifes que eu tiver com a Érica, da porta para fora, são os meus bifes com ela aqui dentro. Vou-se rir e vamos ser como quem diz que é como faz a vaca, como é que faz o cão, como é que faz a cobra. Amiga! Então nós basicamente vamos ser cobras uma para a outra, mas para o bem da sociedade. Lá fora. Para o bem da humanidade. Exato, da humanidade. Lá fora, logo se vê, isso é connosco, é isto. E ela não vai ser para mim aquilo que foi para vocês, porque ela é para uma pessoa individual. É totalmente diferente. Por isso, vivam a vida. Amiga! Então... ... ... ... ... ...